Tinha muitas pessoas querendo nos fazer o mal. Minovagem vai rápido, direto no hospital, porque tem outra bomba. Falava em curso da minha família, a gente vai matar eles se você fala alguma coisa. A população de nigeriano sempre morre. A minha vida no Congo era bem boa. Eu ia para a escola, eu estava no ensino médio. Eu trabalho na Síria, professora de História e Geografia. Sou jornalista e também sou fotógrafo e cinegrafista. Antes, a educação era muito boa, muito forte. É assim que eu aprendo e eu enfrento. Agora era uma esperança. Sou uma pessoa totalmente nova, sem medo. Novo Lourenço, no Brasil. Novo Lourenço, no Brasil. Novo Lourenço, no Brasil. Novo Lourenço, no Brasil.